E aí galerinha, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês, passando uma dica de um excelente suco cremoso né, e bastante nutricional Aqui eu tenho 3 frutas, então como eu disse aí é um suco 3 sabores né, onde eu vou estar utilizando 4 maracujinas médias Essa vasilha aqui é quase cheia de acerola, aqui tem mais que meio quilo né, ou até aproximadamente um quilo que tá bem pesado E aqui tem um 48 umbus inchado né, tá no tempo das frutas né, que chegou a primavera, final do ano aqui em dezembro E todas essas frutas que tem aqui no sítio mesmo né, depois vou até estar mostrando aí pra vocês E aí vou estar fazendo aqui o suco, já lavei todas as frutas, é importante também, principalmente um boi, eu lavei até com bucha e sabão né Que é pra evitar aqui de ter fezes de insetos e que transmite doenças certo, você tem que ter esse cuidado A acerola também foi lavada, não dá pra passar a bucha porque senão estraga Mas é principalmente o cuidado de você tirar esse talo que tem aqui no meio que sustenta ela Porque ele deixa o suco com gosto um pouco amargo certo, é bom pra você tirar Aí eu lavei, tirei aqui, vou estar cortando e fazendo uma polpa que é um suco bem grosso Aqui tem 48 umbus médio certo, e aí vou estar fazendo a primeira polpa Então vou estar fazendo para 2 litros, vou fazer até em garrafa PET mesmo Aí eu vou estar fazendo, como no liquidificador tem um certo limite né, ele tem 1 litro e meio Eu não vou estar batendo 2 litros de suco, vou fazer primeiro a polpa Bater 1 litro né, bater em duas vezes né, porque esse aqui tem muita fruta também Então vou colocar meio litro de água, bater a metade dessas frutas Depois mais meio litro de água, bater a outra metade O umbu, como ele tem um... é bater a outra metade aí pra fazer a polpa né Só pra eu terminar de falar Aí o umbu, ele tem um caroço grande E também pode até quebrar o seu liquidificador se você deixar Porque ele é bem duro certo, as outras aqui não precisa tirar o caroço Só a maracujina aqui, pra quem não sabe né, é só cortar e tirar, colocar a sua polpa da fruta mesmo Mas umbu é você descascar e colocar no liquidificador né Aqui tá inchado, você vê que tá durinho, vou apertar aqui ó, não é maduro Porque o sabor dele pra suco é melhor inchado ou verde do que você colocar maduro Aí se você tiver cajá, o suco da cajá eu acho melhor ainda Porque não tem um aqui perto, mas o da cajá fica mais gostoso ainda Senta aí, vou tá mostrando aqui pra vocês agora E mostrando uma dica aí né Passando uma dica aí de como deixar qualquer suco cremoso Vou colocar pra esse tipo de suco aqui, mas você pode usar em qualquer outro Um segredo aí pra você deixar ele cremoso Semelhante a milkshake né E aí no final do vídeo vou tá falando também sobre a propriedade nutricional de cada fruta dela As vitaminas que tem pra você ver realmente a riqueza nutricional Fazer uma mistura dessas três frutas Eu escolhi fazer essas três frutas porque são frutas cítricas né Todas elas ácidas, tem um sabor levemente ácido Então é bom misturar essas três aqui porque tem a mesma propriedade né Pronto, aí muita gente gosta de descascar o umbu né Mas não tem nem precisão galera, porque o sabor também fica melhor quando você deixa a casca Tá vendo, você tira as raspas assim ó e deixa Pra tirar somente esse caroço do meio, tá vendo que ele é duro e grande Aí agora vou colocar aqui meio litro de água né Porque senão, perceba que nem dá né, ainda tem essa quantidade aqui de umbu Se colocasse tudo não ia caber no liquidificador Aí eu já vou misturar com um pouco de acerola E não deixar muito cheio O ideal no liquidificador é que você deixe pelo menos três dedos de altura assim ó Abaixo do limite Que é pra poder, quando estiver girando o nível sobe um pouco Que é pra não derramar né Aí vou colocar só um pouco aqui e bater Pronto, terminei de bater todas as frutas Utilizei 750ml de água né, que é menos de um litro E veja que já rendeu dois litros Ou seja, foi um rendimento de um litro, 250ml somente com a polpa da fruta né A fruta rendeu muito Você vê que ali na garrafa já tem um litro né Que é a metade da garrafa e aqui tem mais um litro no liquidificador Em questão de adoçante você usa a seu gosto né Agora aí eu gosto de utilizar duas colheres de sopa pra cada meio litro né No caso dois litros de suco eu utilizo oito colheres de sopa né Que é esse daqui comum E aí o segredo pra cremosidade é utilizar o mel Mel de abelha Esse mel aqui é do, é de produtor rural né Então ele é puro, não é igual o do supermercado assim que é misturado Se você puder utilizar dele fica mais saboroso ainda né Porque o de supermercado geralmente é misturado e tem muito açúcar Aí eu vou utilizar, aqui tem 150ml né É, mas porque aqui já tá acabando Tem só um pouco mesmo, tem mais um pouco ali na garrafa Mas eu, é indicado assim pra dois litros de suco Você utilizar 250ml de mel né Que aí seria o copo cheio Aí eu vou colocar no liquidificador Ah, lembrando que eu coei né Ó, tirei o bagaço ali daquele monte Pra você ver pela quantidade de fruta que eu coloquei né Aí eu vou passar a colher aqui também, rapaz, colocar aqui dentro E bater novamente pra ficar cremoso né E aqui, como tem só 150ml Eu vou acrescentar mais duas colheres de sopa de açúcar Bater novamente pra ele ficar cremoso E aí misturar com o outro ali E chacoalhar a garrafa pra poder misturar Depois disso tá pronto e é só tomar né Uma excelente opção de suco aí E aí E aí E aí E aí E aí